Estamos no evento Autoria em Porto Alegre, estou com o empresário Pedro Galvão, da Flora Galvão. Flora Galvão que faz sapatos femininos e bolsas, né? Exatamente, minha mãe, que começou essa história legal há seis anos atrás. Nós fazemos calçados mais variados, botas no inverno, mais sandálias, sapatos de couro, 100%, couro bovino. E variados com pele de piton e de pirarucu, que é aquele peixe da Amazônia, e a piton que é a cobra. Então nós temos um design bem exclusivo e peças muito bonitas e elegantes. Sim, essas peças, por exemplo, dos dois tipos de couro que tu citasse aí, elas têm uma textura, elas dão uma textura para o calçado e para a bolsa, né? Sim, uma textura bem interessante, né? É um tipo de pele que às vezes ela vai levantando um pouco, então tem toda uma maneira de tu manter ela, de tu hidratar. Então tem várias dicas que a gente dá, inclusive nas nossas redes sociais, né? De manter meio afastado, tem que, né? É todo um produto mais exclusivo, né? Mas ao mesmo tempo ele é sustentável, porque ele é uma pele que seria descartada e a gente reutiliza ela, né? Da melhor maneira possível, colocando nessas peças lindas que a gente faz. Certo, então olha só, design próprio e a produção de vocês é aqui no Vale do Sino? Isso aqui é no Vale do Sino. A gente tem algumas empresas que a gente trabalha aqui, as fábricas, né? Inclusive os curtumes, que trazem as peles de lá. Tem esses locais que a gente trabalha, algumas fábricas também no Brasil, né? Mas a maioria é aqui. Então é quase, eu posso dizer que é quase 100% gaúcho, né? E feito com muito amor, muito trabalho, assim, né? Muita dedicação, né? A gente tá aí no mercado há uns seis anos, né? Passamos por uma pandemia que foi bem difícil também e mantivemos aí na nossa loja na Florencio lá, bombando e trazendo as melhores peças pra esse público tão exigente que é o público feminino, né? E eu tô aqui, né? Meio um homem no meio delas aqui tentando entender um pouco e tudo mais, né? Um mundo bem legal. E antes da entrevista eu tava conversando com ele, quem sabe não faz também uma linha masculina, hein? É uma ideia que tá flutuando, né? Então a gente tem, eu até tô usando um aqui que eu mandei fazer, né? Pra ver se desperta algum interesse, né? Hoje mesmo até a organizadora do evento ali, a Aline falou, ah, mas tu vai trazer a linha masculina, eu vou trazer meu marido pra cá. Mas não, a gente ainda não tem, mas é uma ideia que também flutua aí, né? Daqui a pouco ou só couro ou pele também, né? Porque é muito diverso isso, né? Então a gente sempre tá pensando em novidades aí, né? Sim. Pedro, muito obrigado pela tua presença e da tua empresa aqui no evento. Um beijo pra vocês. Arigato! Um beijo pra vocês.